Olá, eu sou Thaís Azevedo e está começando agora mais um Trend Beats aqui na Bantv. Hoje você vai conferir a nova track de um duo australiano, um novo álbum na cena EDM, o aniversário de um dos grandes nomes da atualidade, a prisão de um rapper internacional, uma inovação da Microsoft para o nosso mercado e a inserção de propaganda numa das plataformas mais conhecidas entre os amantes da música eletrônica. Nosso bate-papo de hoje é sobre produções de sucesso na cena Underground, com Elaine e ela. Está começando agora mais um Trend Beats aqui na Bantv. O duo australiano, Knife Party, apresentou o preview de Mandrake que estará em seu novo álbum Abandon Ship. A música Resistance estará disponível para download gratuito no dia 25 de agosto e o álbum seguirá logo após essa data. Antes do lançamento, você pode aproveitar para ouvir a música Boss Mode, que já está disponível no SoundCloud e traz pitadas de trap e hip-hop americano. Um dos nomes mais talentosos da EDM, Porter Robinson, acaba de lançar um novo álbum com 12 faixas. Intitulado Words, Porter diz ter mantido sua essência originária do Electron House e revela que seu objetivo era fugir do comercial. Isin Watt, o papa da cena eletrônica Underground Mundial, completa 50 anos de vida, sendo que deles, 30 foram dedicados à música eletrônica. O artista fará uma festa no dia 25 de outubro, na cidade de Mannheim, na Alemanha. O espaço escolhido é o mesmo do aclamado festival Time Warp, com capacidade para 20 mil pessoas. O lineup, que contempla 12 horas de música, traz ainda nomes como Hitchhouting, Luciano, DJ Kohl's e Alex Azari. O rapper Gutman é preso em Atlanta. Após ter causado um grande número de infrações, como uso de drogas, porte de armas e desacato a autoridades, o rapper está preso e sentenciado a 39 meses de cadeia. Chegou a vez da Microsoft conquistar o seu espaço no cenário da música eletrônica. Ela vem desenvolvendo, desde outubro do ano passado, um novo gadget com o artista Deadmau5. O equipamento é uma tela touch de 55 polegadas, que funciona como um DJ Mixer, touchpad e ainda como uma plataforma de produção musical. O nome do produto ou a data de seu lançamento ainda não foram divulgadas. SoundCloud inova, trazendo pela primeira vez possibilidade de remuneração aos seus usuários. A plataforma anuncia que seus usuários passarão a receber royalties de propagandas que estejam inseridas em seus conteúdos. O fundador Alex Jung explica que inicialmente convidarão um grupo pequeno de criadores para se tornarem sócios premier no programa On SoundCloud, para que passem a ganhar dinheiro com a plataforma. A ideia é introduzir propaganda de marcas selecionadas. E quando elas forem vistas ou ouvidas por algum usuário, a marca estará suportando aquele artista através de royalties. Mais informações no site da plataforma. Fique agora com o nosso bate-papo sobre produções de sucesso na cena underground com Elane e ela. Dificilmente as festas que acontecem no cenário underground atraem um grande número de pessoas. Hoje em dia, os grandes eventos estão sempre muito conectados ao EDM, a um cenário mais mainstream. Um dos grandes exemplos que quebra este paradigma no nosso mercado é a festa fervo, que está há cinco anos acontecendo dentro de uma cena tecno e atrai um número gigantesco de pessoas cada vez mais. Para falar um pouco sobre isso hoje, nós convidamos Elane e ela. E aí, ela, tudo bem? Tudo, tudo bem. Obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje. Muito obrigada a vocês pelo convite e pela oportunidade. Legal. Conta um pouquinho então para a gente sobre a Fevo, como começou e quais são os segredos para manter uma festa de um estilo tão específico hoje no cenário que a gente tem de música eletrônica no Brasil. É complicado, assim, eu falo que atrás da Fevo tem uma bagagem, um histórico muito grande de outras festas que já rolaram, como SP Groove ou como Circuito, por exemplo. Eu e o Rogério, que faz a festa junto comigo, a gente é super parceiro, nós trabalhávamos no Clash Club, isso em 2009. E a gente já vinha, tipo, desse histórico dessas festas, o técnico sempre foi o som que a gente mais gostou, eu ouvi as festas que a gente gostava de frequentar, nossos amigos também, é o nosso lifestyle. Só que chegando nessa época, nessa parte, mais ou menos, final de 2008, 2009, a cena, ela começou da... uma murchada, digamos, assim. As festas, as open airs não estavam acontecendo muito mais com tanta frequência, o espaço dentro dos clubs cada vez estava ficando mais restrito para o estilo. E um dia a gente conversou e falou, ah, e aí, vamos fazer a gente mesmo? E como a gente já tinha de vantagem que nós já trabalhávamos num clube, num espaço que tinha um histórico também com estilo que veio, né, também da Circuito Clash, nós conversamos e começamos a fazer a Fervo. Aliás, a Fervo, ela começou num final de semana muito complicado até, que era de carnaval. Uma terça-feira de carnaval, por isso que tem até o Fervo no meio, né? Entrou na viagem, ah, não, carnaval, Fervo, vai dar certo, vamos. Chamamos os amigos e deu super certo, mesmo num dia complicado. E a gente falou, nossa, é isso que a gente quer, é isso que a gente quer fazer, a gente quer manter a festa. E eu acho que o segredo, não o segredo, mas das principais coisas que ajudam a movimentar essa engrenagem, eu acho que é essa desde o começo. É a vontade de fazê-la continuar, que não termine, porque já que tem pouca gente ali trabalhando, então vamos continuar trabalhando pra que esse movimento, pra que essa cultura, ela não tenha fim nunca. E eu acho que começa por aí. Muito interessante. E quem mais você pode falar a respeito de fatores que fazem com que as pessoas realmente vão até a Fervo, conheçam, passem a conhecer, porque a gente não tá falando só de novos, de pessoas que já curtem a Fervo desde o início, né? A gente tá falando de pessoas que vem, que entram cada vez mais, né? Novos entrantes na cena, principalmente curtindo o tecno. Não é tão simples, não é em todo lugar que essas pessoas podem ouvir esse tipo de som e realmente conhecer, entender do que estão ouvindo ali. Então, o que você acha que leva essas novas pessoas? Simples realmente não é. É uma questão que a gente se coloca de frente com ela a todo momento, porque a gente fala, e aí? E o público, porque precisa dessa continuidade de público, a gente vai ficando mais velho, a geração vai passando. E como manter isso? Que, digamos que dentro de uma festa com som mais comercial, por mainstream, você tem não sei quantas mil pessoas, e isso acaba se tornando um pouco mais fácil. A gente atingir diretamente as pessoas é mais complicado, porque o som, ele não tá aí diretamente dentro da programação dos clubes ou das rádios. Eu acho que ele acaba vindo do próprio público, de meio de passar isso pra um amigo e pro outro, de geração pra geração, porque é o som que realmente as pessoas gostam. Eu acho que quando a gente fala do mainstream, a gente acaba falando muito do que tá ali na moda, né? O que é o momento. E o que tá na moda, realmente, ele é muito efêmero. A moda, ela passa. Daí um dia, você é uma coisa, no outro dia, você vai outra. E se você for seguindo isso, você perde a sua identidade, né? Não tem identidade. Então, acho que a identidade, tipo, da festa, ela é muito bem construída, assim. Então, muitos dos frequentadores são os frequentadores que frequentavam as festas comigo anos atrás, mas sempre tem aqueles que chegam e falam assim, ai, hoje eu trouxe, ai, meu amigo, meu vizinho, falando de tal com a namorada, venho, ai, curti. Venho, menino, falo, nossa, que festa legal, na próxima eu venho. E vou trazer, vou apresentar pra um outro amigo. Porque, realmente, entrar dentro desse caminho do mais do comercial e, realmente, trazer esse público, ele é muito mais complicado. A gente tem que, primeiro, colocar ela dentro do circuito, fazer com que ela sinta a festa, escuta a música, pra ela gostar e se envolver com aquilo. Acho que, a partir do momento que isso acontece, é muito mais fácil, assim. Bacana, muito interessante. É isso mesmo. Essa coisa de identidade, né? Você que tocou num ponto legal. Identidade do projeto. Qual você acha, hoje, que é a identidade da Fervo? A identidade da Fervo é uma coisa, já tem ali a primeira, é o rótulo, mas, na verdade, é uma festa de tecno. Ela é uma festa de tecno, pra todo tipo de tecno, desde o low até o hard. É o SID, por exemplo, que são estilos que, realmente, cada vez é mais difícil você ter festas nesse sentido. E, pra valorizar, eu acho, esses nomes, que estão aí, alguns, há muito tempo, e não tem muito espaço. E vários novos que estão surgindo aí. Tem muita gente que toca, tem muita gente que tá na correria, que merece um espaço. Acho que, infelizmente, a gente até não consegue dar esse espaço pra todo mundo que tá aí. Mas a coisa, ela se movimenta, ela vai se movimentando. Legal. Muita gente acha que essa questão do mainstream ser muito mais forte, do EDM ser muito mais forte do que o underground, isso acontece em todos os lugares do mundo. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Muitas vezes, lá fora do Brasil, a gente tem um cenário muito forte do underground, a gente tem festas que dão aí 700, 800 pessoas que realmente estão ali pra ouvir aquele som, que realmente querem ouvir aquele tipo de música, que sabem quem tá tocando, que entendem do que estão ouvindo. Isso é uma coisa que dificilmente acontece aqui no Brasil. A gente não tem esse cenário aqui. Que fatores que você acha que contribuem pra gente não ter esse cenário aqui no Brasil hoje? Eu acho, primeiramente, ele é cultural, né? Eu acho que tem aquela coisa que já tá enraizada ali nas pessoas. Eu falo que... A última vez que eu fui pra Berlim, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu cheguei na uma das praças principais ali, tipo o Alexanderplatz, e daí tinha um pula-pula. Era um pula-pula de família, com um monte de crianças, as mães tomando sorvete. E tava tocando, assim, uma tecneira, e a criançada tipo pulando, e as mães rindo. Isso você não vai ver acontecendo na praça, aqui, as crianças brincando com a família, escutando o tecno. Vão escutar os sons populares, né? Então, acho que, primeiramente, é essa questão cultural. Tem... No cultural também tem essa questão de acompanhar os modismos, né? E tem o próprio cultural positivo e negativo até dentro da própria cena underground, né? Porque tem gente que fala assim, puta, underground já é... Não tem dinheiro, underground é isso. Não, as pessoas têm que ser sujo. O underground, ele não tem espaço, não. As pessoas, elas confundem totalmente diferente uma coisa com a outra. Não tem nada a ver, né? Eu até falo que, às vezes, uma das dificuldades que a gente tem, que acaba tendo que mudar também um pouco do diálogo com o tempo, porque você fala assim, a pessoa tem grana pra ir pra Miami, ela tem grana pra trocar de carro, mas, puta, ela não tem grana pra comprar um ingresso pra ir na festa que ela gosta e que ela vai se divertir. A cultura do VIP, né? É, a cultura, tipo, ali do VIP. Então, acho que a primeira de tudo é o cultural, vendo de três pontos diferentes, das três formas diferentes, dentro de nós como sociedade, como a gente pensa à noite e o que a gente pensa e imagina que realmente é o underground, que é o mainstream. Muito interessante. É isso aí. É isso aí. Acreditamos que realmente é muito complicado você criar um projeto diferenciado, né? Trazer aí uma exaltação a uma determinada linha, sem que haja um investimento de ambas as partes, sem que haja um investimento de quem tá produzindo, mas também de quem tá frequentando, de quem tá ali curtindo, de quem quer ouvir cada vez mais aquele som acontecer. Então, fica a dica aí pra galera, né? É uma sociedade, né? Exato. Claro, fica a dica aí que a gente, né, quem produz festa espera também que haja um investimento de ambas as partes, que a galera que curta realmente esteja ali a fim de investir e também participar junto com a gente, né, dessa produção que é prazerosa demais. Legal, Ela. Obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Te agradeço a participação. Ah, eu que quero agradecer, agradecer a vocês. Também quero agradecer a todos que estiveram na comemoração de cinco anos da Fevo, que aconteceu agora no domingo, que é assim, a gente faz a festa, fazendo a festa, comparecendo na festa e não prestigiar quando ela tá aí, enquanto ela existe. É assim que a gente apoia pra que as coisas continuem. É isso aí, galera. Obrigada, obrigada a todos que estavam aí assistindo a gente. Semana que vem tem mais Trend Beats. Valeu! Tchau! Tchau!